E Juninho armou pro Hulk, olha o perigo, Atlético chega, olha o chunga, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! NOOOOOOOL! Aranda Guilherme, Aranda, depois de um presentaço da saída errada do Juninho, o Hulk deu assistência, Aranda não perdoou. Pula na frente, canta alto, o torcedor atlanticano vibra, é gol do Atlético do Alimentadores, é gol ao Vilegro da Independência. 1 para o Atlético, 0 para o América, Guilherme Aranda, Guilherme Aranda, hashtag, marcou, marcou, aos 12 da etapa inicial. 1, Atlético, 0 América, Cláudio Rezende! Aranda, ele apareceu como atacante dentro da grande área, mas tudo começou com o erro do Juninho, volante do América. Ele tentou tirar, espirrou, o taco caiu nos pés do Hulk na entrada da área. Aí o Hulk viu a penetração do Arana, chute forte, baixo, ainda tocou nela o Jailson, mas a bola foi morrer no fundo do gol. Vai Galo, vai Galo! Galo, canta alto para a massa ouvir! Arana, da seleção do Galo! Galo, coelho nada!